Olá, turma! Tudo bom? Eu sou o Victor Kandi, educador de cerco da fábrica de cultura Sapaupemba. Vocês devem estar se perguntando, Victor, o que você está fazendo sentado? É que dessa vez a gente vai fazer exercícios utilizando uma cadeira. Isso mesmo. Então, para o exercício de hoje, busquem na casa de vocês uma cadeira, que seja uma cadeira firme, não pode ser uma cadeira muito mole, ou aquelas cadeiras desmontadas de pano, senão fica perigoso no nosso exercício. E também não vamos fazer perto de móveis com quina, perto de escada, porque senão a gente vai se machucar. Então, dá um pausa no vídeo, busca sua cadeira, que a gente vai começar. Bom, eu vou posicionar minha cadeira assim de lado, para ficar mais fácil de vocês visualizar. O que a gente vai fazer hoje? Vou passar uns exercícios de perna. Na verdade, eu vou mostrar aqui uma possibilidade de a gente sentar e levantar da cadeira. Geralmente, a gente senta e levanta sem pensar muito. A gente vai pensar um pouco nesse exercício, para depois seguir fazendo exercícios mais complexos, que a gente usa no cerco. Bacana? Então, vamos lá. Bom, como é que a gente senta e levanta normalmente? Assim, né? Sem pensar muito. Então, dessa vez, a gente vai fazer pensando parte por parte do nosso corpo, antes de sentar e antes de levantar. Então, para isso, como é que nós vamos fazer? Posiciona a cadeira atrás, confere que a gente esteja próximo, para a gente não cair e virar um número de palhaço, tá bom? Olhamos para frente, como é que nós vamos fazer? Projeta o peito um pouco para frente, o bumbum lá para trás, as costas retinhas, eu vou flexionando minhas pernas e... sempre devagarzinho. Para levantar, mesma coisa. Então, só que ao contrário, eu vou projetar o meu peito para frente, vou sentir, ativar os meus pés lá no chão, vou levantando devagar, 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 até ficar em pé. De novo. Peito para frente, bumbum lá para trás, flexionando as pernas, senti a cadeira, me sentei. Para levantar, vamos lá. Atenção também, para a gente não fechar a perna, os joelhos têm que ficar na mesma linha do pé, tá? E com o pé lá para frente, vai ficar mais complicado, né? A gente vai ser um pouco da postura, então, traz o pé próximo, tá bem? Vamos levantar, então. Peito para frente, ativo meus pés lá no chão, vou fazendo força devagar, e levantei. Última vez, agora, bem câmera lenta. Meu peito lá para frente, bumbum lá para trás, flexionando as pernas, senti a cadeira, sentei. Ficando em pé. Peito lá para frente, ativo meus pés, minhas pernas, vou levantando devagarzinho, coluna alongada, levantei. Ótimo! Então, vamos fazer agora dez vezes, um pouquinho, mais rápido, mas mesmo assim vai ser lento, para a gente fazer isso bem calculado e com segurança. Tá bem? Vamos lá, então? Posicionou, confere a cadeira, e devagarzinho. Peito para frente, flexionando as pernas, e sentei. E vou levantar. Peito para frente, e quatro. Um, sentamos. Levantou. E dois. E sentou. E levantou. Três. E sentou. E levantou. Quatro. Sentou. E levantou. Cinco. Sentou. E levantou. Seis. Sentou. E levantou. Sete. Sentou. E levantou. Oito. Sentou. E levantou. Nove. Sentou. E levantou. 10 Fácil? Então vamos dificultar um pouquinho mais Como é que a gente vai fazer? Sentamos A hora que levantar A gente vai dar um pulo curtinho Então vai ser assim Sentamos Levantou E saltou Aí a gente confere a cadeira Vamos fazer de novo O salto pode ser pequeno Que é para a segurança nossa dentro de casa Nesse momento Vamos lá então Preparamos E sentou E levantou Saltou 1 Confiramos a cadeira E de novo E sentou E levantamos 2 De novo E sentou Levantou 3 E sentou Levantou 4 Confirou a cadeira E sentou Levantou 5 Ok? Bom Espero que tenham gostado Caso você goste muito de saltar E de exercícios de perna Dá uma olhadinha na nossa playlist Porque temos também um vídeo Pulando o Cora Dentro de Casa Que é alguns exercícios de salto Que vão ser muito bacana Para a gente aplicar Essa técnica que aprendemos aqui agora Tá bem? Até a próxima Tchau! 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 Tchau!